Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o terceiro grande movimento da literatura portuguesa. É com esse movimento que tem início a chamada era clássica da literatura. Não se esqueçam que nas aulas passadas nós já falamos do trovadorismo e do humanismo que pertenciam a chamada era medieval. O classicismo dando início a essa nova era que é por sua vez formada por três outros grandes movimentos. Vejamos quais são eles. Classicismo no século 16, o barroco no século 17 e o arcadismo ou neoclassicismo, um novo classicismo no século 18. O classicismo tem como marco inicial o retorno de Sá de Miranda por volta de 1527 a Portugal, porque ele passou alguns anos lá na Itália entrando em contato com as inovações renascentistas. O classicismo vai perdurar aí no cenário até por volta de 1580, quando ocorre a unificação da península ibérica sob o domínio espanhol. Nessa época, Portugal já não aguentava mais, já não conseguia mais se sustentar político economicamente. O classicismo, ele marca uma época muito importante para, não só para Portugal, mas para a Europa de uma maneira geral. É o apogeu da nação portuguesa, principalmente com as grandes descobertas ultramarinas. Vejamos qual é o símbolo deste período todo. A torre de Belém se localiza na entrada do porto de Lisboa e foi construída justamente nessa época, lá no século 16, para simbolizar todo este período as grandes navegações portuguesas. Essas descobertas começaram basicamente com a rota que Vasco da Gama empreendeu o caminho que ele descobriu para as Índias, isso em 1498. Depois, nós também temos, já em 1500, o descobrimento do Brasil e mais um pouquinho para frente, de outras regiões lá na África. O classicismo, ele marca essa conquista, esse apogeu e isso acaba refletindo também na própria economia de Portugal. Neste período, Lisboa se transforma numa das grandes capitais da Europa. Vejamos agora quais são as principais características do classicismo. Racionalismo é a razão que passa a governar a emoção e o sentimento. Essa razão, este equilíbrio, busca uma harmonia. Até então, o homem que era o mais particularizado, agora passa a ganhar áreas mais universais. Os clássicos estavam preocupados com o homem sim, com o mundo também, mas com o homem e com o mundo com letra maiúscula. Vejamos a segunda característica, retomada da mitologia pagã. Aqui, os autores, os poetas greco-latinos são retomados. E eles são retomados por quê? Porque eles são tidos como exemplos de perfeição, ideais de beleza. Tanto que vários deuses gregos aparecem na literatura e na pintura renascentista deste período. Agora, a próxima característica, a verossimilhança. Para o clássico, a verdade era o racional e o racional era o belo. O belo e o racional, por sua vez, correspondiam àquilo que era natural. É por isso que, neste período, a natureza é constantemente imitada e muito valorizada. A próxima característica, o fusionismo, ou seja, a fusão, a união da mitologia pagã com os ideais, com os valores do cristianismo. Nós temos aí a junção dos deuses, das ninfas gregas, com os santos, basicamente, da igreja católica. Não se esqueça da importância da igreja católica até hoje para os portugueses. Uma última característica do classicismo é a medida nova. E o que é essa medida nova? Não se esqueçam que nós já vimos a medida velha lá no humanismo, com os versos de cinco e de sete sílabas poéticas. Já no classicismo, a medida nova não diz respeito só à utilização dos versos. Ela também traz um elemento a mais. O que é essa medida nova clássica? É a utilização de versos decassílabos e de formas fixas. Os versos decassílabos, como o próprio nome já sugere, eram os versos compostos com dez sílabas métricas, ao contrário daquelas de cinco e de sete sílabas. A medida fixa, a forma fixa, por sua vez, também era o quê? Era a utilização de determinadas composições a partir de umas regras pré-estabelecidas. Entre essas formas, destacam-se o soneto, que era uma composição fixa de quatorze versos, assim distribuídos. Dois bloquinhos com quatro versos e dois bloquinhos com três versos, os chamados quartetos e tercetos. Tínhamos também os tercetos, que eram o quê? Composições com estrofes de três versos. Ainda tínhamos as oitavas, composições com oito versos. Existiam também outras formas, mas que no momento não vem ao caso. Falar em classicismo é falar de uma grande figura. Não há como falar em classicismo sem falar deste grande autor. Nós iremos ouvir agora um soneto muito conhecido. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos a amizade? Se tão contrário a si é o mesmo amor? E então, descobriu quem é o grande autor, quem é o grande poeta clássico? Que bom! Mas cuidado! Se você disse Renato Russo, você errou. Vejamos quem é esse grande autor. Isso mesmo, o autor é Luiz Vaz de Camões, o nosso conhecidíssimo Camões. Mas se você disse Renato Russo, não fique triste, pois há uma explicação. Renato Russo, o nosso conhecido compositor e músico brasileiro, se utilizou deste famoso soneto de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, na letra da sua música Monte Castelo, que foi muito tocada há alguns anos em nosso país. Renato Russo não ficou também só preso aos trechos de Camões. Ele aproveitou também passagens bíblicas e, em especial, da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, basicamente no capítulo 13. Camões era um pouco danadinho. Ele teve uma vida muito atribulada, marcada por uma série de relacionamentos amorosos e por muitas aventuras. Contam os estudiosos que Camões sempre esteve envolvido com mulheres e, principalmente, mulheres da corte. E, por esses envolvimentos, Camões tinha também um jeito meio valentão de ser. Ele já havia sido soldado e esse seu jeito valentão, mais seus casos amorosos, foram responsáveis por várias brigas em Portugal. Camões, ele tem todo esse aspecto biográfico que, de alguma maneira, também será retratado em sua obra. Vejamos agora quais são as principais obras de Camões. Veremos, então, como é que se divide a poesia, a obra camoniana. Camões escreveu poesias líricas, peças teatrais e a grande obra épica, Os Lusíadas. A poesia lírica. A poesia lírica camoniana é marcada por uma dualidade, por um dualismo. Ou seja, apresenta duas vertentes. Ora são textos com nítida influência medieval. Escritos com redondilhos, ora redondilhos maiores, de sete sílabas poéticas, ora redondilhos menores, com cinco sílabas poéticas, ora com motes glosados. Lembram-se do humanismo, o mote glosado, em que o poeta iria retomar aquele tema principal? Pois, então, Camões também escreveu dessa maneira. Outras vezes, Camões utilizava-se do soneto, como este que nós acabamos de ver na aula de hoje. Ao contrário do que muita gente pensa, Camões também escreveu peças teatrais. É, é verdade. Poucas foram as peças, mas elas foram escritas basicamente sob a forma de autos. Nós temos conhecimento de apenas três delas. As duas primeiras estavam mais presas à tradição medieval, enquanto que a última apresentava uma inspiração mais latina. Mas Camões é conhecido, não só nos países de língua portuguesa, mas em todo o mundo, como grande escritor épico, como o autor da grande epopeia da língua portuguesa. Epopeia essa, chamada de Os Lusíadas. Neste texto, nessa epopeia, e o que é uma epopeia? Epopeia é a narrativa dos grandes feitos de heróis, ou no caso de Os Lusíadas, da nação portuguesa. Nessa obra, o Camões vai retratar um pouco do que foi a viagem de Vasco da Gama. Encontraremos também o fusionismo e outras características marcantes do classicismo. Mas todas essas características não serão estudadas hoje. Basta que hoje você saiba que Camões, ao escrever Os Lusíadas, de alguma maneira sabia muito bem do que estava falando. Porque assim como Vasco da Gama, ele também fez uma viagem que fazia todo o percurso do caminho em que Vasco da Gama fez para chegar até as Índias. Vasco da Gama, Camões, são temas fundamentais do classicismo também. E para terminarmos, é importante que nós nos lembremos do que foi dito. Falar em classicismo é falar em medida nova. E o que é essa medida nova? A utilização de versos decacílabos e de formas fixas. Basicamente dos sonetos, dos tercetos e das oitavas. Falar em classicismo é falar na grande figura de Luiz Vaz de Camões, o nosso conhecidíssimo Camões. Bom pessoal, por hoje é só e até a nossa próxima aula.